Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, aqui para fazer mais uma análise, nessa vez na Natura, a operação de cosméticos e produtos de higiene, beleza, está tendo a Natura, a Avon, The Body Shop e a Aesop, vendida por 2.5 bi de dólares para a L'Oreal no passado recente. Está uma das piores escolhas estratégicas de uma operação que eu vejo em muito tempo, a gente vai aprofundar isso à frente. Vale dar uma olhada no short divulgado na época que foi feita a comunicação dessa venda, que eu comento no short, olha, positivo para a redução da alavancagem da operação, porém, acho que vale a pena para quem está comprado dar uma olhada mais a fundo, porque a operação era a joia da coroa da empresa aqui. E aqui confirma absolutamente a desconfiança que eu tinha na questão. Na tela a gente vê a abertura da receita líquida por canal, mostrando ali grande parte do modelo com vendedoras independentes, aquele ali que é chamado de venda direta. A operação vem rodando bem, pressionada pelo momento econômico, a alavancagem pesando na rentabilidade e a evolução, e a alavancagem pesando ali no fluxo de caixa, a gente vai ver isso tudo mais para frente, mas o operacional bem alinhado, que é justamente o que a gente vai ver do DELA DINSA aqui à frente. Olhando pela operação sem as descontinuadas, ou seja, com a venda da ISOP, não é propriamente ali uma grande diferença, mas dá uma diferença. A gente vê a receita líquida com uma queda de 3,8%, a abertura da receita líquida como um todo na tela, para dar um pouco mais de cor, nesse caso aí literalmente um pouco mais de cor, é bem coloridinho ali a abertura. Ebitdo ajustado com um crescimento de 56,1%, bem positivo, a margem vai a 9,7% versus 6%, então a melhoria, um retorno, uma retomada paulatina da operação a níveis mais casados com o histórico dela, o prejuízo estável e forte year on year, versus o mesmo período passado. A gente vê então, claro, a melhoria contínua da operação. A gente tem uma forte queima de caixa no período, como a gente pode ver em grande parte pelo aumento de capital de giro, isso pela melhoria da operação que acaba demandando mais capital de giro, como a gente vê ele por estoques e financiamento do cliente, com contas a receber, não problemático e com contraparte positivo, ou seja, quanto mais eu tenho demanda de capital de giro, é porque eu estou aumentando a minha capacidade operacional, a gente viu reflexo positivo no EBITDA com aumento de mais de metade, 56%. Além de que isso daqui só é recorrente se a gente tiver a continuidade da melhoria contínua da operação. Tirando isso, deve ser delta de alterações aqui. Então, isso dito, a gente passa agora justamente para o cerne da coisa como um todo. A venda da ASOP, a operação vinculada ali a luxo deles, foi um completo desastre. Vale lembrar que a gente tinha entrada recente do CEO novo, então assim, completamente nas costas deles esse negócio. Ao ver o efeito do que aconteceu ali com a venda da ASOP, eu só conseguia falar palavrão durante a teleconferência e por aí vai. Me causou desconforto físico, o nível da burrada que foi feita ali. Escrevam as minhas palavras, vai gerar um arrependimento agressivo esse movimento feito com a venda da ASOP e vai marcar o currículo ali do CEO forever, para todo o sempre. Escrevam o que eu estou dizendo. Basicamente, o mesmo CEO desesperou e apetou o botão vermelho de ejetar. Vendeu a joia da coroa para a operação ficar caixa líquido. A abertura mostra na tela a dívida líquida em 9,4 bilhões de reais, que vai ser coberta com folga pelos 2,52 bi de dólares que vão ser conseguidos, aferidos ali com a venda da ASOP, o que deixa a operação em uma posição considerável de caixa líquido, mais caixa do que dívida. Isso não era necessário ou positivo. Ter caixa líquido nessa situação não é necessário ou positivo. Especialmente quando a gente olha o cronograma da dívida, na direita inferior, a operação tem um baita espaço para respirar e você quer trabalhar com capital de terceiros. Por exemplo, possibilitaria manter aqui uma operação como a ASOP. A operação não estava indo mal, como a gente viu pelo operacional financeiro. Só tinha um desajuste na estrutura de capital, que era facilmente consertável com várias outras medidas, que não a venda do melhor pedaço da operação. O necessário era basicamente um respiro até a inflexão do macro, que a gente começa a ver acontecer com arrefecimento contínuo da inflação e possível melhoria dos juros nos próximos períodos. A gente tem ali 3, 4 anos até começar de fato a amortizar a dívida. Mas não, ele tomou um golão de água salgada e começou a se debater e atitudes foram tomadas sem qualquer tipo de vínculo com a realidade. A L'Oreal, a espreita, simplesmente humilhou. A ASOP, a operação vendida com forte fidelidade. Está um espaço agressivo demais de expansão na China. Está um vínculo ali com o understated luxury, com um luxo mais discreto, vinculado à alta renda. Como dito na análise passada, a joia da coroa. Vendida pela incapacidade do CEO de aguentar pressão. E aí você pode me perguntar, mas Cassiano, o que ele poderia fazer? Olha, do topo da minha cabeça, do topo da minha cabeça, isso daqui a gente vai mostrar daqui a pouco, eu teria liquidado a The Body Shop, ou um percentual da Avon, ou a Avon Internacional como um pacote completo, ou um percentual da Avon Internacional. Tudo isso daí que eu estou falando, Body Shop, Avon, mesmo com desconto. Você bota ali 20% de desconto sob a operação da Body Shop vendida e ainda assim não seria um problema liquidar ela versus liquidar a ASOP, a joia da coroa. E por último, se realmente fosse a única opção, daria para vender uma participação não controladora na ASOP de modo a manter a possibilidade de vínculo com aquele pedaço da operação, que é muito positivo para o mix de produtos dela aqui e que tem um espaço violento para crescimento médio e longo prazo. Isso a L'Oreal vai mostrar à medida que o tempo passa. A gente passa então a abertura de cada uma das operações que mostra que o tamanho da evolução operacional casa com o que eu coloquei como alternativa. A gente vai ver aqui justamente o comparativo do que poderia ter sido feito, por exemplo, com a Body Shop para mostrar justamente aquilo ali que eu falei não é um absurdo. Mesmo se a gente considerar um desconto de 20% usando o EBITDA entregue como a medida de paridade entre as operações. A gente vê primeiramente a abertura da Natura Latam para o pause na tela, a receita líquida. Na sequência a gente tem o EBITDA dela com comentáriozinhos ali dos fatores positivos, negativos. Após isso temos a Avon Internacional apenas para o pause, só para a gente ter uma noção. E agora fica mais interessante a The Body Shop. Ela gera ali nesse período com aquele EBITDA deprimido ali gerando 40% do EBITDA da ISOP. Se a gente fizer o mesmo valuation ali, os 2,52 bi de compra da ISOP virariam aqui 1,02 bi pela geração. Se eu usar como medida geração de EBITDA, 40% do valor ali daria 1,02 bi. O que se eu der um desconto de 20% vai para 810 milhões de dólares. O que em reais dá 3,93 bi de reais com a cotação de hoje, que é uma cotação deprimida. 4,87 se não me engano é a cotação. O que causaria uma redução de 42% na dívida jogando a alavancagem para 2,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA mantendo a ISOP. O que é mais do que ok para esperar a inflexão do macro com o possível início de redução de juros tendo 4 bilhões em caixa para aquele cronograma de pagamento da dívida completamente alongado. Isso daqui do topo da cabeça e só para exemplificar. E aí por último a gente tem a ISOP adequadamente em preto, fúnebre o clima, que vai gerar um arrependimento profundo e se tudo der certo vai marcar negativamente fortemente o currículo do CEO que fez essas neiras aqui. A MI causou desconforto físico, a burrada feita e a L'Oreal humilhou violentamente. A gente está finalizando, olhando a precificação, desde a última análise a gente vê uma forte queda, o que mostra uma possibilidade de desconto. Quando eu pego o período mais longo, desde a primeira análise feita, quando eu falei que não via espaço para muito mais subida no ativo, que já estava meio que próximo do limite ali, mostra ainda mais uma forte depressão no preço. Lembrando que aquele pico ali na tela é justamente o pico da máxima atingida com o preço do ativo. Ergo por conseguinte, a operação está indiscutivelmente descontada pelo que ela entrega. Mas eu simplesmente não consigo investir em uma gestão que faz esse tipo de coisa. Se eu fosse acionista, eu teria ficado possuído na hora que isso aconteceu, sabendo do que eu sei hoje com relação ao quanto daquilo ali vai reduzir da dívida e por aí vai. Então, eu não tenho qualquer interesse do ativo no portfólio. Se e quando tiver mudança na gestão, o CEO foi alterado recentemente, não imagino que isso deva acontecer tão cedo, a gente reavalia, mas eu não tenho coragem nenhuma de investir numa operação que tenha esse tipo de decisão estratégica. Estratégica, chamadas de decisão estratégica, é um absurdo. Então, não tenho qualquer condição de ter isso no portfólio. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscins, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise. Valeu, galera. Beijão!